Música Estou tão surda hoje, pode repetir? É a história de Luiz Gonzaga, mas não é Wikipedia. Disse João Falcão sobre o seu espetáculo Gonzagão, a lenda. A opção por uma abordagem teatral para evocar o mito Luiz Gonzaga conta com a ajuda de uma trupe que se propõe a encenar uma história que começou no sertão do Araripe, lá pelos idos do século XX. Senhoras e senhores, concorrendo ao prêmio Bibi Ferreira de melhor musical, com vocês, Gonzagão, a lenda. Aplausos 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 Aplausos